Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Desenhando a Lápis. Me chamo Maria Clara. Como prometido, o vídeo de hoje é um especial pelos mil inscritos que consegui atingir no canal. Estou muito feliz, galera. Tenho muito o que agradecer a todos vocês que estão comigo desde o começo. Aos novos inscritos, aos que sempre me apoiaram, a todos. É muito gratificante ver que o que você gosta de fazer está dando certo. Ver o crescimento do meu canal é muito especial pra mim. Desde quando comecei, tentei focar ao máximo. Mesmo que há alguns tempos eu tive que dar uma parada com os vídeos. Logo voltei e estamos aí, firmes e fortes. Me impressionei com a quantidade de pessoas que me apoiou. Sempre achei que haveria muitos pra criticar. Pra tentar fazer a gente parar e realmente ter, e ainda tem. Mas não chega nem aos pés de vocês que estiveram comigo. Que me ajudaram e continuaram ajudando. Isso que faz a gente continuar. Saber que temos esses inscritos maravilhosos. São muito legais. E mais uma vez agradeço de coração a todos vocês. É isso. Isso é apenas o começo. Quero continuar crescendo. E sei que posso contar com vocês nessa caminhada. O desenho que estou fazendo é apenas uma ilustraçãozinha em comemoração. Um desenho aleatório mesmo. Espero que gostem. E como é lei aqui no canal. Sempre mando um salve para os inscritos que pedem nos comentários. Os de hoje vão para o Pikachu Kawaii, Fan Art de Anime e Pedro Lins. Mas como hoje é um vídeo especial. Os salves vão para todos vocês que me acompanham. Não tem como citar o nome de todos. Porque agora são mil. São muitos. Mas é para todos mesmo. Para o pessoal que está chegando agora. E não conhece muito nosso canal. Aqui a gente desenha sugestões de inscritos. Que pedem nos comentários. A gente recria desenho de inscritos. Faz alguns tutoriais. E estamos sempre abertos a novas ideias de vídeos sugeridas por vocês. Cheguem para ficar e sejam todos bem-vindos. Sei que nossos desenhos não são realistas. Não são super idênticos. Mas estamos sempre procurando melhorar. Para trazer um bom conteúdo para vocês. E como diz na descrição do meu canal. Sou apenas um aprendiz. Também querendo mostrar um pouco dos meus desenhos para vocês. E é isso gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vamos continuar crescendo com fé em Deus. Conto com o apoio de todos. Compartilhem o nosso canal com pessoas que vocês conhecem. Que também gostam de desenhos. Que gostam de desenhar. Para fazer parte do nosso canal. Não esqueçam de deixar o gostei. Quem não foi inscrito ainda se inscreve. E ativa o sininho de notificação. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso canal. Que a nossa família aqui continue crescendo. E sempre unida. Muito obrigada gente. Obrigada mesmo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.